O Joinville continua na zona de rebaixamento do catarinense com 6 pontos. É uma a mais que o tubarão, o lanterna do campeonato. E nesse final de semana o tricolor perdeu mais uma, o que é mais triste, foi em casa. A Chapecoense voltou para o oeste do estado com o terceiro lugar da tabela. Vamos ver. O baixo público na arena foi motivado por dois fatores. Era sábado de carnaval e o jeque entrava em campo na zona do rebaixamento do estadual. Os poucos que foram ainda protestaram nas arquibancadas. Já a Chape estava embalada após a vitória por 4 a 0 e queria um bom resultado para marcar a estreia da nova camiseta. Com a bola rolando, o tricolor chegou primeiro e foi pelos pés do Marlisson. A Chape respondeu de cabeça com o Arthur Kaique. Natan ainda perdeu essa chance clara na cara do gol. Com mais posse de bola, o gol do Verdão veio na sequência e contou com a ajudinha do Henrique Matos, que fez contra na cobrança de escanteio. O jeque tentou um empate com o Marlisson, que parou na defesa do Arthur. Para piorar a situação do tricolor, o goleiro Jonathan entrou forte nesse lance e foi expulso aos 44 minutos. Era o que faltava para deixar os torcedores, igual essa palavra aí na faixa. Loucos. Com um a menos, ficou difícil reagir. E o jeque viu a Chapecoense chegar pelo menos duas vezes com perigo. Primeiro, Darley salvou em cima da linha. Depois, o Matheus trabalhou nessa cabeçada do Arthur Kaique. No finzinho, Niltinho desperdiçou para o Verdão. E antes do apito, o jeque ainda teve mais um jogador expulso, após Roberto receber o segundo amarelo por essa entrada. Fim de papo. Chapecoense 1, Joinville 0. Para Chape, o resultado não podia ser melhor. O time engata a segunda vitória seguida. Já para o jeque, são quatro sem vencer. O time segue na penúltima colocação e vê a pressão aumentar ainda mais. Um jogo desse aí ruim, a besta. O cara, sem mais, sem menos, faz um gol contra. Porque não é admissível. Sempre a mesma coisa. O campeonato muda e a mesma coisa, né? Sempre a mesma situação. Vem para cá só para ver o jeque perder. Felizmente. Eu tenho que agradecer esse torcedor aqui. Está triste, está magoado. Eu sinto muito por eles e nosso desejo é podê-los fazê-los sair do estádio com alegria e espero que isso aconteça na próxima quarta-feira, que é um jogo muito importante, que nós precisamos muito do apoio desse torcedor que está sofrendo, sim, mas que nunca desiste e está nos apoiando. Na próxima rodada, o jeque enfrenta o Brusque fora de casa. Já a Chape pega o Criciúma, tentando terminar o primeiro turno na vice-liderança. O time já atingiu aí uma nota seis. Ainda tem muita coisa a ser arrumada, alguns erros que certamente a gente vê, anota. E ao longo da semana a gente vai tentando arrumar. A sequência de jogos torna isso muitas vezes difícil, porque você não tem tempo de treinamento. Mas acho que de uma maneira geral a Chape está indo bem.